Pessoal, o dia ontem na Alesp foi assim uma loucura. Teve de tudo. A Alesp, se você não sabe, é a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. É onde ficam os deputados estaduais de São Paulo. E assim, teve de tudo. Teve deputado tocando de maneira inapropriada, porque eu não posso falar a palavra, porque se falar pode ser que o vídeo acabe sendo prejudicado. E, enfim, teve isso. Também teve a Janaína completamente transtornada, chorando. Eu vou mostrar todos os vídeos pra vocês, mas antes clique no botão de gostei, deixe seu like, 250 likes em menos de uma hora, é sempre a meta do canal. Primeiro, vamos falar do toque inapropriado. A deputada estadual Isa Penha, do PSOL, é essa daqui que vocês estão vendo, ela estava conversando com a mesa diretora da Câmara, vocês vão ver no vídeo. E nesse momento, quando ela estava conversando, o deputado estadual Fernando Cury, do Cidadania, chega por trás e a toca de modo inapropriado, como vocês vão ver no vídeo. Nesse momento que a deputada sente o toque do seu colega, ela já o retira e já bota ele pro lado. Esse vídeo, ele foi reprisado ontem. Esse ato, esse toque inapropriado, vocês sabem o que eu tô querendo dizer, ele aconteceu no dia 16, na quarta-feira, isso foi reprisado ontem, na quinta-feira. E acabou havendo uma discussão gigantesca com o Gil Diniz, também, do PSL, que é um bolsonarista. A deputada Mônica, do PSOL, também. O Carlos Gianazzi, que nós entrevistamos aqui no canal, ficou lá no fundo, mas dava pra ver ele ali. Assim, foi um bate-boca, foi uma coisa, assim, horrível. E veja agora, então, o vídeo do toque inapropriado do deputado Fernando Cury, do Cidadania, com a deputada Isa Pena, do PSOL. Veja. Viram? Vocês puderam perceber, ele tem um toque inapropriado na altura do seio da deputada Isa Penha, e ele acaba chegando por trás, tocando por trás. Não sabemos se há um contato pélvico, mas é, de fato, um toque inapropriado. Algo que é completamente desnecessário de ter sido feito. Sabe que a gente tem que tomar cuidado com o que fala, ainda mais porque eu coloco aqui o meu rosto, a tapa, então pode tomar alguns processos. Então, tem que tomar cuidado. Mas vocês sabem muito bem o que eu estou dizendo, estou tentando usar aqui alguns eufemismos. E para piorar toda a situação, a Janaína Pascoal ficou completamente alucinada ontem. Completamente alucinada. Ela teve uma discussão ali com o líder do governo do estado, porque ela disse que ela tentou conversar, intermediar o contato de um cientista neurologista com o governador João Doria, que iria fazer ali um experimento envolvendo a Covid-19. E depois a assessora do João Doria falou que ela tinha que protocolar. E assim, um negócio meio bobo. Ela poderia falar, foi uma falta de respeito. Mas não, ela falou que ela não era, como vocês viram na thumbnail, a palavra com P, aquela palavra pesada, né? Eu não sou o P. E começou a chorar. E falou, nunca mais fale comigo, nunca mais dirije a palavra à minha pessoa. Um modo completamente fora de si. Janaína Pascoal estava ontem, mostrando que ela não está nada bem. A gente já estava contando aqui que Janaína Pascoal estava com algum problema mental, algum tipo de transtorno, pode ser burnout, alguma coisa assim. Mas vejam o vídeo que vocês vão tirar as suas próprias conclusões. Vejam. Hoje, estranhamente, a sua assessora ligou agora no meu gabinete, dizendo que eu tenho que cadastrar uma coisa que o governador disse que ia fazer com a emenda voluntária. Então, quero dizer o seguinte, eu não sou prostituta, deputado Carlão. Sim, senhor, faz três meses que o governador disse numa reunião que ia abraçar um projeto de ciência. Eu falei isso na frente dos colegas. E esse homem está me tratando feito uma prostituta. Ontem até as duas da manhã eu obstruí, eu obstruí por convicção. Como na véspera de uma votação, a sua assessora liga para a minha assessora e diz assim, tem que cadastrar no sistema com emenda voluntária um projeto que o governador disse que tinha abraçado. O senhor não tem moral para presidir essa casa. Não me dirijo a palavra nunca mais, porque eu não sou prostituta. Viram? Janaína Pascoal, obviamente, não está nada bem. Isso que aconteceu com ela ontem mostra um total descontrole. Foi assim, um vexame que aconteceu ontem na Lespe, uma completa vergonha tudo o que aconteceu, o deputado tocando a colega de modo inapropriado, Janaína Pascoal também dando esse xilique desnecessário, perdendo completamente as estribeiras. A Lespe ontem virou um completo circo. Eu não vou colocar o bate-boca do Gil Diniz aqui também, porque é algo desnecessário. Seria transformar ainda mais a Lespe em um completo circo. Mas deixe aqui nos comentários o que você achou disso tudo. A deputada Isapenha disse que iria abrir um boletim de ocorrência contra o deputado Cury. Vamos ver o que isso vai acabar resultando. Mas clica aqui no botão de gostei, se inscreva no canal, ative as notificações e me siga no Twitter, é arroba profileoficial.